Quantas vezes te vejo chorando Madrugada fora Diz que tudo acabou Não tem como prosseguir Filho me diz a razão Que te deixa assim Sei que as vezes você diz Que não vai conseguir Já cansado de lutar Com a cabeça entre as mãos Só quer chorar O seu procedimento me preocupa Filho eu te amo Como nunca Filho estou te vendo Quando você chora Vou mudar a sua vida A sua história Mais que um diamante lapidado Você é meu filho amado Me preocupo com você Quantas vezes eu te vejo magoado Filho você está guardado Sobre minha proteção Filho eu conheço A sua história Está gravado na minha memória Não quero te ver assim Mas sai da filho Quando você chora Eu daqui não vejo a hora De trazer você Pra mim Chega pra cá Edivaldo e Elvis Deixa por nós O seu procedimento Me preocupa Filho eu te amo Como nunca Filho estou te vendo Quando você chora Vou mudar a sua vida A sua história Mas o diamante lapidado Você é meu filho amado Me preocupo com você Quantas vezes te vejo magoado Filho você está guardado Sobre minha proteção Filho eu conheço A sua história Está gravado na minha memória Não quero te ver assim Mas sai da filho Quando você chora Eu daqui não vejo a hora De trazer você Pra mim Mas sai da filho Quando você chora Eu daqui não vejo a hora De trazer você Pra mim Mas sai da filho Quando você chora Eu daqui não vejo a hora De trazer você Pra mim Amém